Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro, entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim. Assim você pode contribuir com o canal. Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no... Humble Bundle. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Emi mais uma vez. Estamos aqui de volta com Cube World. Aqui nesse lugar distante chamado Deadlands. Onde nós estamos continuando nossa aventura com o nosso Rogue. Nessa região é uma região bem grande. Né, então basicamente a gente ainda tem algumas coisas pra verificar. Não sei exatamente quantas coisas são, mas... Enfim, estou aqui já tentando procurar mais algumas quests. Porém, logo de cara a gente já consegue ver diversas coisas no mapa pra gente fazer, mesmo sem ter as quests. Que é algo que provavelmente eu vou fazer logo em breve. Deixa eu só comprar alguns flasks aqui, acho que vai ser interessante. Opa, peguei uma quest, ok. O Gnum Rush é uma coisa boa pra gente fazer, hein. Porque provavelmente vai dropar uma arma, um item lendário da nossa classe. E vai que cai uma arma, não é mesmo? Fala aqui com a gangue do Dolinho. Espero que ele nos dê alguma quest. Lembrando que agora a gente também tem, né, a relíquia da gota, do espírito. Então vai ser bem mais fácil a gente conseguir encontrar alguma coisa escondida. O que eu liberei aqui de quest foi uma só. Nós liberamos nada mais nada mais. Ups, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o sino. Cara, que maravilha. Mano, perfeito, perfeito. Então eu pego o sino e a gente faz o Gnum Rush pra dropar nossa arma lendária, né. Certeza que vai dropar ali pra gente uma arma lendária. Eu confio na nossa sorte. Então deixa eu vir pra cá logo porque... Cara, que sorte. Ainda bem que veio o sino, eu não acredito. Caramba, que maravilha. E a gente também já tem aí uma outra coisa pra gente ir fazendo também. Deixa eu só ver aqui no mapa se tem alguma coisa perto daqui. Pra gente pegar. Tá nas montanhas ali, né, o sino. Acho que inclusive como resetamos a noite, eu vou naquele lugar que eu falei que tem um monstro único, naquele de Cintopeia. Porque ele vai dropar dois itens lendários. Vai que a gente tem sorte, né. Deixa eu dropar algum da nossa classe. Cara, esse bioma tem muita Heart Flower, sério. Ou é porque é fácil de encontrar nesse bioma, né. Porque o bioma é todo roxo e a flor é vermelha. Mas a gente encontra direto. Sabe o que? É direto. Tá, como é que eu vou subir agora nessa montanha? Tá escalando, mas... Tentar aqui subir mais ou menos do jeito que a gente sobe. É igual que a gente vai subindo e vai ganhando Stealth, ó. Quando a gente vai rolando. Já tô com o Stealth no máximo, minha MP subindo também. Nada aqui. Deve estar na outra montanha, então. Talvez. Na verdade eu saí da área, não. Pera aí. É pra lá? Ou será que tá aqui no chão? Calma, calma, calma. Ah, aqui eu já saio, então não é pra esse lado, é pro outro lado mesmo. Pode ser que esteja ali naquela montanha menor, vamos ver. Opa, achei. Tá no meio do... Na verdade do... Da ilha ali, tudo bem. Ah, e agora que eu lembrei que nós temos o Glider. É verdade, eu tinha esquecido. Nós pegamos o último episódio. Agora podemos fazer isso, basicamente. Nice, peguei o sino. Ufa! E com esse sino a gente pode ir lá pegar os itens também. Na nossa primeira dungeon, cara. Isso é muito bom. Não só lá, mas tem algumas construções, né. Que a gente encontrou algumas estruturas que precisavam do sino, então. Eu não me lembro exatamente onde era, mas nós conseguimos. Deixa eu ver se não tem nenhum checkpoint aqui perto, porque a gente já pega pra facilitar a nossa vida aqui nas nossas viagens. E aparentemente tem um meio longe aqui, mas dá pra pegar. Enquanto eu vou pra lá, eu também marquei aqui no mapa, vou mostrar pra vocês. Eu marquei a última mana pump, né. A gente tem uma aqui do lendário, uma aqui em cima e a outra eu marquei aqui, ó. Então já está marcado ali. É bem fácil de encontrar mana pump, né. Então a gente só tem que ver qual é a dificuldade, né. Mas vai ser importante a gente fazer, porque pra remover, né, um pouco esse debuff de regeneração de mana. Porque essa área aqui tem três, cara, pra você ter uma ideia. E no rogue até que isso é bem forte, porque... Eita, uma Wraith. É bem forte no rogue, porque a gente basicamente ganha mana quando a gente tem o stealth, né. E se a gente está jogando de assassin, a gente deveria ter stealth quase o tempo inteiro. Então é instantaneamente já menos mana, né, por causa do debuff. Mas enfim. Deixa eu chegar aqui até o checkpoint. Cara, isso é tão legal se tivesse pra pegar o Scalaton Horse. Já pensou? Maravilha. Estamos pegando aqui, então deixa eu ver. A gente vai fazer o gnomo roxo daqui a pouco. Mas antes deixa eu dar uma olhada aqui. Onde é que eu marquei? Perto do boss. Aqui é o boss, não é? Esse aqui é o boss, então é pra cá, né. Beleza, enquanto estamos aqui. Aqui é o Mage Tower. Aqui é onde tem aquela criatura que eu falei, única. Que vai dropar dois itens lendários, aparentemente. Deixa eu pegar aqui o mamute. Deve estar aqui na frente em algum lugar. Ah, marquei aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele é roxo e lendário, só que são duas criaturas em uma. Isso basicamente significa que nós teremos... Ahm... Ó lá. Ó lá. Derrubei um, tem um cara aqui junto. Não! Meu Deus! Areia Movedista de Lava. Sério que ele usa isso? Isso é perigosíssimo. Isso é uma habilidade muito perigosa. Sério. Boa. A gente tá dando bastante dano agora também. Tá bem mais fácil. Boa, já deu stun aqui, ó. Já caiu um item pra gente ali lendário. Como eu falei, ele é um Warrior com Dual Wielding. Tentei desviar, mas não deu. Mas eu cheguei a ver ele. Boa, mais um. Ele vai dropar agora mais um item. Peraí que ele é um Warrior, né? Então, talvez não drope muita coisa. Talvez a gente devesse farmar aquele Vampiro, né? Do último vídeo. Aquele Vampiro é bom. E... Warrior. Falei? Dropou a arma dele, inclusive. Water Mage. O item lendário. Aqui caiu um de Mage também. E um Leftover's Roach. Ok. É. Tudo bem. Como vocês viram, então, essas criaturas duplas. Que são duas em uma. Se ela for única. Ela praticamente dropa... É... Dois itens lendários. O que é muito bom. Eu tenho uma marcação aqui no mapa também. Que eu tenho que confirmar. São três estrelas. Então, deve ser exatamente uma monstruosidade. Nice. Nossa, ela tem bastante vida, hein? 10k de vida. Vai dropar um item lendário pra gente também. Aliás, o que eu deixei marcado aqui quando eu vi? Inimigo. Tem uns skeletonais aqui. Ai, não! Foi um acidente! Por favor! Elas são fracas, né? Mas... Nice. Ok. Cheguei. Mas vem só você fazendo o favor. Beleza. Já matei... Já batei dano aqui. Toma a crueldade pra ele não girar. Porque se ele girar... Imagina o dano que vai vir, né? Ainda mais que ele é grande. É muito difícil desviar. Mais um instante. Quando ele ia dar o especial... Meu Deus do céu, velho. Isso não é bom. Agora! Ha! Eu podia ter morrido. Só queria falar isso, mas tudo bem. Pegar a camuflagem. Mais um instante. Por algum motivo é bem fácil tomar esse monstro. E que ele vai dropar... Opa! Fist! Nice! Dropou um Fist lendário, cara. Não acredito. Deu bom, deu bom. Ele inclusive parecia que batia com o Fist, né? Mas na verdade são as mãos dele. Então podemos pelo menos por enquanto utilizar dois Fists lendários. Até a gente conseguir... Nossa, esse daqui é bem fraco. O outro Fist que eu peguei. Talvez seja melhor do que a nossa Long Sword, mas... Tipo, não tem 40, tem 32 de dano só. É, vai ser melhor que o nosso. Principalmente porque o nosso ele é... Roxo. Bom, vamos então pro gnomo roxo. Que já está aqui em cima. Que vai ser muito bom pra gente. Porque vai dropar um item lendário da nossa classe garantido. Falta saber o que vai dropar, né? Mas enfim. Veremos. Bom que essa região sempre tem bastante coisa pra fazer, né? Opa, aquele é uma ilha flutuante? Será? É, é Lore, se não me engano. E subindo no Stealth. Beleza. Vamos indo pra lá então. Voando, inclusive. Olha só. Esse bioma é bem interessante, né? Em questão de... Aquilo barco? Não, uma planta. Nossa, que susto. Pensei que fosse o barco. Não. Tô vivo, tô vivo. Vamos seguindo aqui. Vamos ver. Onde vai dar isso daqui, né? E a nossa... Nosso espírito ainda não ativou nenhuma vez, hein? Só aquela vez lá e depois nunca mais ele apareceu. Cara, tem muita hard flower nesse bioma. Eu tô fazendo uma coletânea. Olha isso. Tem muita hard flower. Muita mesmo. E eu já fiz muita potion nesse personagem. Não para de aparecer. Olha aqui mais uma. Meu Deus. Tem muita hard flower. Meu Deus. Mais uma. Meu Deus. Encontramos o segredo aqui. O paraíso das hard flowers. Tem muita. O que eu não estou reclamando. É muito bom. Obviamente. Quanto mais melhor, posso fazer mais poções. Bom, aqui a quest aprendi... Eita. Ah, ok. Já achei a quest. É só matar esse monstro único que é um mal witch. Mal witch não. Um necromancer de... Laser. Ok. Ah. Achamos alguma coisa aqui, inclusive. Vou jogar isso aqui rapidinho. Chamar a atenção dele. What? Ai, esqueci que eu tô de... Droga. Esquece, esquece. Esqueci que eu tô jogando de fish agora. Olha o nosso dano. Olha o nosso dano. Olha o nosso dano. Muito bom. Warrior. Ué, não caiu da nossa... Ah, é. Esquece. Esse aqui é o boss. Não era pra cair mesmo. Vai cair agora da nossa classe. Quando entregar a quest. E... Conseguimos... Uma arma. Ah, um fish. Melhor que o nosso. Nossa, 33 só. Caramba, o fish que a gente conseguiu dropando aquele monstro era muito bom, né? 40. Esse aqui é só 33. Que é um pouquinho melhor que o outro, mas a gente perde vida e... Haste. Bom, tudo bem. Tipo, esse daqui é muito superior em questão de dano. Muito superior. E tem alguma coisa aqui, inclusive. Que a nossa gota está apontando. Eu acho que é em cima da montanha, talvez, hein? Eu acho que é, hein? Em cima da montanha. Exatamente, hein? Aqui em cima. E lá vamos subir aqui. Tô sentindo que vai vir coisa boa, hein? Tô sentindo que agora é a hora, hein? Fiquei preso, subi. Ih! Ah, o nosso amuleto já é lendário, mas vamos ver. É, o nosso é melhor. Nem vale a pena trocar, pra falar a verdade. Agora que a gente tem armas lendárias, uma das coisas que a gente pode fazer é fazer uma missão onde a gente pode aumentar o nosso dano na região. Isso vai ser muito bom pra gente. Nossa, como vai ser bom se a gente fizer... Heartflower. Quantas eu tenho falando nisso? 36, velho. E eu já craftei muita pote nesse share. É o paraíso, ok? É o paraíso das Heartflowers, realmente. Tem muita mesmo. A propósito, pessoal. Muita gente fala pra jogar um mod, né? Que aparentemente remove o Region Lock e tal, mas... Tinha um mod que tava sendo desenvolvido e eu acho que ele saiu. Que é muito melhor do que esse daí. Até porque não faz muito sentido só remover o Region Lock, mas esse daí modifica o jogo em si. Então, talvez eu vou trazer alguma coisa sobre... Ele, pelo menos pra gente ir testando e ver qual é o do mod, mas... Aparentemente ele adiciona todo um sistema de progressão e tal e é bem mais completo. Então veremos aí como vai ser e se vale a pena usar ou não. Eu tenho que ver exatamente como é que faz pra instalar e tal. Mas se preparem também pra gente verificar... Esse novo mod. É aqui que a gente aumenta o nosso dano, inclusive. É perto da cidade aqui. Será que eu vou pra lá primeiro? Ou eu vou pra outro lugar primeiro? Vamos pra lá primeiro, então? Porque vai que a gente consegue ir logo de cara... Um inimigo não muito forte onde a gente consiga, de fato, enfrentá-lo. Vai ser muito bom pra gente. Mas não só ele, na verdade. Como também outras pequenas missões que nós temos liberadas no mapa. Que eu ainda tenho que dar uma olhada pra confirmar. Beleza, já posso ver daqui. Fica em cima de uma montanha. Basicamente ali a gente vai conseguir aumentar o poder. O nosso poder aqui nessa região. Que vai ser muito bom se a gente conseguir. Pra falar a verdade, eu nem sei quanto que aumenta. Eu tenho que testar e ver se é uma porcentagem. Enfim, vamos testar agora. Ver o quanto que aumenta. Deve ser quanto? Uns 10% talvez. Bom, não sei. Vamos dar uma olhada aqui. Chegamos aqui. Sobe. Beleza, subimos. Agora que subimos temos um mago. Ah, é verde. Nossa, eu podia ter vindo aqui há muito tempo. Atrás. Tudo bem. Quer dizer... Já se foi. Eu não acredito. Mas tudo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho... Attack Power 94.6, mas é que eu tô com Stealth. E vai para 104. Ok. Então 10 pontos de Attack Power, mais ou menos. Vou pegar essa quest de lore aqui. Muito importante. Vai que ela libera pra gente mais um artefato, um mapa. Não acredito, velho. Olha o que eu encontrei. Mais um. Mais um. Deixa eu marcar aqui no mapa, inclusive. Sem dúvida que ele vai dropar mais dois itens lendários. Isso é muito bom pra gente, velho. Cheguei. Ah, é. Eu esqueci que eu tô com um chute agora. Droga. Eu tinha esquecido, realmente. Bom que dá pra gente. Nossa. Caiu alguma coisa ali pra gente, hein. Desveio do especial dele. Muito bom. Olha o dano. Meu Deus. Agora que a gente tá lendário. Nossa. O dano tá às alturas aqui. Eu errei o especial. Block. É um guardião. Tipo, Guardian. Olha só, mano. Beleza. Warrior, Mage e Ranger. Nunca cai da nossa classe, mas tudo bem. Ah, voltei aqui pra cidade e a gente fez o gnomo roxo, não foi? Então isso deve ter liberado itens na loja, eu acho. Deixa eu confirmar. É verdade. Liberou mesmo. Nice chest armor. Bom shoulders também. Acho que eu não vou trocar, não. Embora ele seja mais forte, eu vou gastar uma boa quantidade de dinheiro. Sendo que o mil já é lendário também. Shoulders vale a pena, porque é o único que eu não tenho lendário. Eu vou comprar o shoulders, então. Famosa ombreira. Vamos lá pra cá, ó. Porque aqui, como vocês podem ver, tem uma espécie de cemitério. E eu vou voando direto pra lá. E, bom, nós temos vários mini bosses. Caraca, é uma região muito boa, realmente. Aqui não tem nada, deve ter alguma coisa aqui, inclusive. Fora algumas mini torres e quest lore que tem por aí. A gente tem que fazer a quest da torre dos magos também, embora não tenha encontrado nenhuma porta. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a quest da torre dos magos primeiro. Porque vai que dentro da dungeon tem, né? Então a gente faz primeiro e depois vai na dungeon. Eu tenho que lembrar das minhas marcações nos mapas aqui também, importante. Beleza, estamos chegando. Tem uma torre gigante ali. Eu chuto que deve ter alguma coisa. Chegamos aqui no cemitério. Suspeito, muito suspeito. Até agora não tem nada. Opa! A gota tá pitando aqui, hein? E eu acho que é em cima da montanha, hein? Isso é bom, vai dar mais um item pra gente. Deixa eu ver aqui dentro da casa. Ah, a porta dos magos, ó lá. Agora sim a gente precisava da porta dos magos, mas tem alguma coisa aqui. Aparentemente não tem nada. Tá muito suspeito esse lugar, é gigante, não tem nada. Tem uma porta dos magos ali na casa, mas não tem nada dentro da casa. Tá muito suspeito, muito suspeito. Vamos subir aqui rapidamente? É, ok, um baú. Menos mal, né? Botas! Muito bom, mas as nossas botas são melhores. É um lugar extremamente suspeito. Não tem nenhum mob no cemitério também em volta. Eu não sei, é um lugar estranho demais. Suspeito, não tem nenhuma missão. Olha o tamanho do cemitério, é muito grande. Ok, maravilha. Aqui é um dos pontos que eu marquei. Tem uma pequena casa aqui no meio do nada. Vamos dar uma olhada ali. Encontrou isso rapidamente. Estranho, né? Esse bioma é tão grande que você encontra várias coisas aleatórias no mapa. Que você fala, ah, meu Deus! Não! Não! So... Bre... Vi... Vi... Caraca, olha de onde eu caí. Eu caí de muito alto, velho. Aí nem que eu fui quicando. Poderia ter sido muito trágico isso. Ah, Shorts House. Temos bruxas. Uh, chair roxo aqui, hein? Agora temos outros inimigos também aqui. É um pouco perigoso. Chega aí. Bom que o nosso dano tá bem, bem, bem bonito agora, hein? Nice. Esse é um old hut. Caraca, que dano é esse? Nice stun. Boil. Maravilha. Somos fisteiros! Saudade de ser fisteiro, hein? E... É, corte de espada aqui, na verdade. Ok. Então a gente tem que matar geral. Basicamente. Opa! Acho que libertamos, hein? Olha ali, olha ali. É um NPC, na verdade. O quê? Aê, boa! Liberamos o quê? Então ganhamos o quê? É uma corte roxa, vai vir o item lendário. É um amuleto lendário. Mas o nosso é melhor também. Tudo bem. Caramba, eu podia ter vindo aqui antes, hein? Sendo assim, estamos preparados, então, para ir talvez para uma das últimas regiões da nossa área. Que é nada mais, nada menos do que a Torre dos Magos aqui. A Torre dos Magos, para quem não se lembra, para quem não sabe, é meio complicada. O último andar, quando você encontra o mago lá em cima, principalmente o lendário, sabe? Dá muito dano, tem o ataque do meteoro às vezes, às vezes areia de lava. A gente vai ter que tomar bastante cuidado. Provavelmente eu vou craftar uma posição de resistência elemental, por precaução. Mas eu tenho que ver primeiro qual é a dificuldade dessa torre. Por enquanto, eu só tenho o nome, né? Vamos subir aqui. Para ver qual que é dessa torre. Ah, vamos ver onde é a entrada dela. Ih, olha lá. Chega mais. Ok, panquecas. Não vou usar meu stealth ainda, porque minha camuflagem... Vou deixar mais para cima ali no próximo andar. Ó, já a gente vai passando aqui, chegando aqui. Opa, galera. Nice. Tudo lá para baixo, está tudo fácil. A gente está bem em tanque, a gente nem perde vida mais para esses mobs mais fracos. Próximo andar, próximo andar. O que temos aqui? O que temos aqui? Nada. Para variar. Agora o próximo andar. Acho que agora, hein? Ah, roxo. Ok. Dá para enfrentar de boa, eu acho. Ativar a camuflagem. Cadê meu pet? Importantíssimo. Senhor Mamute. Já jogo esse negócio aqui. Já dou um chute na cara para dar stand. Já vou batendo, 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 batendo. Muito dano, muito dano. Meu Deus, olha esse dano, olha esse dano. Nice. Já vai morrer. Morreu. Caraca, que dano. Mage, obviamente. Mage, obviamente. As torres de mago são um excelente lugar para você formar itens de... Era roxo. Itens de mago, né? Uh, o que é isso? Falei, encontramos uma charma melhor que a nossa. Mas a da loja era melhor, hein? Não é por nada, não. Tudo bem, é melhor que a nossa, de qualquer jeito. Nice. Muito bom, muito bom. E conseguimos, olha aí. O que que eu falei que nós iríamos fazer no episódio passado e no episódio de hoje? Que nós iríamos nos preparar. O que aconteceu? Nós nos preparamos. Estamos preparados. Na verdade, eu não estou preparado porque eu não consigo encontrar o lugar aqui do outro lado. Pronto. Agora sim. E nós estamos preparados, então, para enfrentar a dungeon. Então vamos fazer o seguinte. No próximo episódio, nós vamos então enfrentar, finalmente, nós vamos nos vingar aqui daquele inimigo dessa dungeon que é praticamente muito grande e chega até o ponto ali dos lendários. Mas não só isso, nós também finalizaremos as duas mana pumps secretas da área. Uma é a lendária, talvez o conteúdo mais difícil dessa ilha, talvez, dessa região. E também a outra que eu duvido que seja a lendária, mas enfim, a gente vai fazer as duas aí no próximo episódio. Bom que a gente vai poder pegar alguns itens com sino aqui também. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se quiser apoiar o canal, não se esqueça de ver o link do Humble Banda na descrição do vídeo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e de entrar no Discord secreto do M. Valeu, até mais e tchau. Fui. Fui.